Valeu DJ Mibe, valeu DJ Polifox É o complexo da Nova Holanda, os crê ta indo aquele peque Gostoso no azeite, passa nada e nem pode, o creme rola É tropa do motoboy, porra, tem que respeitar, frisou É nóis caralho É, 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 eu vou deixar meu coração falar Sou favelado e não posso ir Debalha o IG do Youtube, os alemão peida Peida pra caralho, porra Que cresci, cresci e aprendi Foi vários cria que eu vi partir Vários privado a guardar o Lili Mas breve, breve ta com nós aqui E todo mundo vai voltar sorrir E o que dizer da minha mulher em casa Que ta comigo até debaixo da água Sempre disposta pra qualquer parada Meu coração é dela e ela ta ligada E a minha filha já da pra nascer Tô ansioso pra vê-la crescer E dá pra ela o que eu não pude ter Esse é o IG fascista Caralho a cara do creme E pro X9 pros Alandelon Última forma na vacilação Tu abre o olho e toma precaução Que tu não vai passar batido não Nova Holanda pesadão Bala nos alemão Tu toma precaução Tu toma precaução Que tu não vai passar batido não Nova Holanda pesadão Neguinho Bala nos alemão Tu toma precaução Que tu não vai passar batido não Complexa Nova Holanda DGM, VG, Polivox, Cabelinho Conexão Oh yeah